O 5G chegou ao Brasil. Veja agora o que essa tecnologia muda no seu dia a dia. Vamos lá, Bruna. Assunto de hoje o 5G, novidade aí, né? Já temos Brasília já com a operação dessa nova faixa, dessa nova tecnologia, na verdade. E todo mundo querendo saber o que isso vai representar na vida das pessoas, qual o impacto imediato. Basicamente, a gente está olhando para essa situação onde as pessoas estão esperando a internet das coisas, o famoso IoT. Uma ideia de você conseguir fazer uma conexão direta entre os objetos e a internet. Geladeiras conectadas, ar-condicionados, todas as utilities que a gente tem em casa que podem, de alguma maneira, estar conectadas à internet e ter reações ou computar dados ou poder te entregar uma informação diferente por meio dessa conexão. Mas tem algo que está além disso, tem funcionalidades que estão além disso. A gente está olhando para cirurgias, a distância, a gente está olhando para o carro autônomo, que também foi uma discussão que já está rolando há bastante tempo. As provedoras são as clássicas, Tim, Claro e Vivo, que começaram a ofertar esse sinal de 5G puro, que não tem interferência de outras frequências lá em Brasília. Então agora tem o número de antenas que estão sendo instaladas para você começar a atender e a estimativa vai ficar entre 40% e 50% da população do Distrito Federal. Logo depois você vai ter um número maior de antenas e praticamente você chega a quase 70% da população. É isso que as pessoas estão olhando por agora. Mas o que é interessante no meio desse aspecto? Primeiro, você tem uma previsão de ter todas as capitais até setembro. Você tem agora nesse cenário Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, já agora na última sexta-feira, dia 29 do 7. Então você tem muita coisa acontecendo agora, São Paulo é próxima e as pessoas estão começando a entender um pouco qual vai ser esse resultado 5G na vida delas. Vai demorar um tempo para você chegar na grande maioria das cidades do Brasil. Você está olhando que provavelmente vai chegar até 2028 porque isso vai seguir numa escala do número de habitantes. Então primeiro cidades com 500 mil habitantes, depois cidades de 200 mil, 100 mil e 30 mil. Então o ciclo de implementação do 5G é um ciclo longo, mas ele está começando a acontecer e é algo que as pessoas esperaram durante muito tempo, então as pessoas estão animadas com relação a isso. Até porque, como eu falei antes, demais capitais é até setembro. Tem algumas dificuldades e essas dificuldades estão relacionadas, por exemplo, à ideia de você limpar, fazer as limpezas de faixa, porque você precisa, antes nessas faixas onde vai ser o 5G, era o sinal das TVs por antenas parabólicas, então você precisa migrar isso para uma nova, então isso traz algum atraso, mas agora a gente está olhando para um cenário onde o 5G vai acontecer, já está acontecendo e nas capitais é uma realidade presente, é o agora. É, e acho que quando noticiaram, ih, começou em Brasília, ah, chegou em Belo Horizonte, chegou em João Pessoa, ah, vai chegar em São Paulo, as pessoas começaram, né, a querer saber o que significa na prática, no dia a dia, a gente tem uma ideia, ah, internet mais rápida, esse tipo de coisa, mas o que mudava na prática? E aí, né, quando você vai ver o que estão falando, a primeira coisa tem a ver com o próprio acesso, né, então tem a questão dos aparelhos, então, ah, beleza, o telefone, você já tem acesso a 5G em Brasília, mas o seu aparelho, né, o seu chip, precisam aceitar a conexão 5G, no caso, a Anatel chama até de 5G puro, ainda tem o que eles chamam de 5G em puro, que opera na mesma rede ali do 4G, mas ele até é mais devagar e tal, então assim, a Anatel disponibilizou uma lista de aparelhos que se conectam, né, que são compatíveis com o 5G, então além de chegar na cidade, as pessoas pra ter acesso tem que ter o aparelho certo, tem até uma, olhando a lista, os preços variam ali de 1.500 até 10.000 reais, então tem uma variança grande no preço de aparelhos que tem 5G. Outra mudança prática, mais de infraestrutura, é isso que você falou das parabólicas, né, o 5G puro vai ocupar a faixa que antes era ocupada por elas, então pessoas que usam parabólicas, sinal analógico, vão precisar comprar outro aparelho, né, outra antena. Se for, obviamente, pessoas que estão inscritas no cadastro único para os programas sociais do governo, as parabólicas vão receber conversores novos, as pessoas não vão precisar comprar nada, mas fato é que além da rede chegar, tem que ter, tem algumas adaptações aí, que as pessoas têm que fazer nos aparelhos de celular, ou quem tem parabólicas em casa vai ter que trocar, alguma coisa assim. Mas, uma vez tendo acesso ao 5G de fato, o que ele muda na experiência do usuário, primeiro é o que você falou, a velocidade. O 5G, ele tem a capacidade pra ser até 20 vezes mais rápido do que o 4G, ou seja, você pode fazer download de programa de filme de série bem mais rápido, a experiência de game, né, pra quem joga videogame, pra quem tem alguém em casa que joga videogame, fica bem mais rápido também. E até tem algumas estimativas, né, então a expectativa é que, por exemplo, se você quer o tempo médio pra baixar um filme em HD, né, com 4G, é de aproximadamente 49 minutos. Com o 5G, a expectativa é que caia pra 7. A Huay e a Ericsson fizeram também um teste, né, pra ver qual era a diferença, e filmes com resolução HD foram baixados em segundos. É, mas isso ainda vai demorar aqui no Brasil, óbvio, mas é meio que o potencial ali que tem de velocidade pra chegar. Além de velocidade, tem uma redução do tempo de resposta, menos latência. Eu não sabia o que era isso. Mas é aquele delay, quando a gente tá até numa reunião de meeting, quando a gente tá em uma videochamada, tem aquele tempo entre a pessoa falar e você ouvir, né. A latência é isso. Então você diminui esse tempo de resposta, tudo que é ao vivo tem uma tendência de melhorar muito a qualidade, porque você reduz esse delay. Isso impacta o universo de game também. Essa é uma indústria que tá, assim, felicíssima com o 5G. É diretamente impactada. É, o terceiro, e esse é muito legal, que o 5G permite mais gente conectada. Então é aquela coisa, você tá num estádio, você quer tirar uma foto, você tá no meio do ano novo, você quer postar um vídeo, e você não consegue porque a internet fica ruim, porque fica caindo. Isso acontece porque o 4G tem uma limitação técnica de que só 10 mil dispositivos funcionam por quilômetro quadrado. No 5G, o número sobe de 10 mil pra um milhão. Então você para de ter esse problema de lugares muito cheios, ter uma conexão muito pior. E a consequência disso é mais estabilidade. Então você tem... A conexão é mais estável, porque você não tem esse problema, essa limitação tão baixa em números de aparelhos conectados. Então, assim, impacta muito o nosso dia a dia, né? Então aquela nossa experiência, ainda mais o brasileiro, quem mais fica, passa mais tempo no celular, no smartphone, você vai ter uma qualidade de uso muito melhor, tanto no uso pessoal, quanto no uso de trabalho. De fato, é uma tecnologia com impacto bem grande no dia a dia. Então continue acompanhando o Cast, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!